Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto A Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero doer Pai, eu amo Sua presença Deus sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Nunca secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz, alegor e meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz, alegor e meu ser Me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz, alegor e meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz, alegor e meu ser Tua majestade é real